Qual é o próximo? Despeço. Despeço. Não os deixeis cair e pensar. O que tem tentação? Não os deixeis cair na tentação de atravessar a rua fora da faixa. Se não falasse, pare o ligatório. Por que paro? Por que? Despedece que segure. Ele que espere. Que a rua é minha. Que foi dirigindo, a rua é o carro. O lugar é o ligatório parceiro. Não os deixe cair na tentação de usar a mogueira como a rede. E a casa, deixe a porta da mogueira de lá. Vai, vai, vai. Aqui você passou, fica longe. E aqui, você fica lá, olha. Até aí, olha. Assim, olha. Não está despeçando nada. E a água vem embora. Você vai lá demais. Pode deixar a mogueira. Olha, a farra. Lavar o carro, então. Vamos adorar para a casa e deixar a mogueira lá. E aqui a mogueira tem uma torre. A mogueira é uma torre. E aí você vai brincar. E a mogueira é uma torre. Mas a trabalho dele lá, que é chato, torneira. Vamos com esguiço, mais. A gente dói a mão, fica apertando. Isso é negócio. Você revela que a gente sempre tem desculpa, tu. A gente sempre tem uma desculpa para não fazer o que é correto. E aí, aí eu vou mostrar lá. A gente já muda esse outro pecado. Isso é pecado. Aí quando eu vou pegar, eu falo, não. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Meu Deus, você vai me entender. Peraí, não pode só você ver. É assim mesmo que a gente fala. Você vai me entender. Qual que é o próximo? É uma silêncio de um banco, o que está? Livrar-nos do mal de não ver a injustiça. Livrar-nos do mal de não sermos omissos. Livrar-nos do mal de sermos incoerentes para a sua fé. Livrar-nos do mal de não darmos exemplos, testemunhas diante das pessoas. Peso pequeno. Nós vamos impor na desnovação. O chão é chamado. Depois que o povo sai. Desculpa, eu vou dizer, mas parece uma boiadeira. Uma coisa do mundo, um boiado, vai passando, tem que sair. Aquetei todo. Gente, livrar-nos do mal de não respeitar o outro. Não é que passa a falar uma vez, nem que a gente está levantando, ficando de porta. Já nem está escutando quem está falando, porque não interessa de quem está falando. Você pode respeitar. Livrar-nos do mal de não respeitar o outro. O que conversa tem na igreja? Bom, eu vou prestar atenção no conceito. Olhe para trás, veja o celular. Não, eu vou te ajudar mesmo. Eu vou te ajudar mesmo. Eu vou te ajudar o que? Eu vou te ajudar o que eu vou te ajudar o celular, o que eu vou te ajudar o celular. Eu vou te ajudar o que eu vou te ajudar. Não, eu preciso desistir de tampão. Não, gente, é silencioso, não precisa desligar. Corre, ele é silencioso. O melhor é o seguinte. Às vezes, ele está me ligado. Mas você não se aguenta se você não atender. E se você não atender? Se você não atender pode ser uma coisa importante. Aí você tem que ir no meio, às vezes, uma adoração. Todo mundo vai se falar. Alô? Você quer? Peraí que eu estou saindo. Peraí que eu estou saindo daqui. E vai falando saindo, viu? Todo mundo vai passando a ação. E para o final, quando eu chegar no ponto, e tiver na adoração, ou não vai na adoração, eu não sei atrapalhar com a sucessão. Com a adoração, é assim que chegou. Aí ele está lá na adoração. Aí ele vem no lugar, lá no centro, que é lá no centro. Ele chegou 11 horas da manhã, ele quer sentar, e lá no primeiro ponto. Aí ele vai lá. Isso é assim, se a mulher é especial, está lá na vida. Ó, top, 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 está chegando no centro. Se um homem vier com ter esse lugar, com a barra de nheque, 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 nheque. Aqui está na borda da frente, todo mundo. Aí chega lá e fala, dá licença. Com o joelho. Dá licença. Dá licença. Aí na hora ele senta, ele descobre por que é que a cara vai ter lá na vida. Deu uma pilastra na perda. Aí ele levanta, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Aí fala, dá licença. Dá licença. Vamos lá, tem que estar ali, ó. Adoração. Meu nome é adoração. Deus, isso é importante. Não. Importante? Eu venho de sentar. Eu não posso esperar onde eu sou cercada, porque eu não sei para onde eu vou entrar. Bom, então eu chego nesse ponto mais cedo e guardo, né? Lá no mostração lá. Eu faço lá, pô, eu vou ver o sol. Aí aquele sol espalhado, eu vou não sei quanto de cadeira. Chega 1 às 6 horas da manhã. O micro-ônibus, né? Por sei quantas idades, se não for 2, chega às 10. Mas os lugares desses, eles são guardados, reservados. No final de contas, eles são mais filhos de Deus. E o que eu estou pensando é com o nosso teste do mundo. E aí? Mas a gente reza o Pai Nosso que sai do céu sem ficar falando contigo, né? Pai Nosso é irmão, né? Não, mas é só meu irmão, aquele que eu conheço. Aqui é aquele que eu conheço que eu vou poder saber. Quando eu olhar pra ele, ele vai olhar pra mim pra entender. Ele vai entender. Eu não sei, não sei, não sei. Ele vai entender. Eu não sei. Ele vai entender. Mas eu não posso ver esse vídeo novo. Não sei se eu te mando. 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 Ficar com alguém do meu lado pelo meu Deus. Dar a mão pra alguém que eu te conheço. O que é isso? Sei lá. Se eu tô na mão. Conheço pessoas. Ela só tem doença. Mas é irmão, né? É as coisas de Pai Nosso é sério. Né? Eu falo que tem duas coisas na vida que nós não podemos escapar. Um, nós somos filhos de Pai. Quer você queira. Quer você queira. E o outro, você é cidadão. É porque você nasceu em nossa cidade. Faço parte de nossa sociedade. É isso aí.